Meus queridos, mais notícias. Uma doença grave pode ter surgido em nossa aldeia. Canhotismo? Claro que não. Expulsamos o canhoto há tempos. Portanto, ele não criou raízes. Aplausos a todos pela rápida intervenção. Mas, infelizmente, a peste nos ameaça. Ainda bem que o Senhor Deus cuida de nós. Sim, sim, mas lembrem-se que pode não ser suficiente. A providência divina pode não ser suficiente? No caso de uma epidemia, estamos falando de um número enorme de enfermos. A providência divina pública pode não comportar toda a demanda. Por isso, recomendo que adquiram os serviços de providência divina privados. Então, os nossos padroeiros não podem ajudar? Ah, sim. Então quem ajuda? Os padroeiros cobrem somente o pacote básico. É claro que Santo Isidoro ajudará na cura de um membro quebrado, mas como ele, um simples santo vai curar a peste. Recolherei os pagamentos à tarde.